Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação. E olha que outro conteúdo importante, interessante, você vai se impressionar nesse vídeo com os principais efeitos colaterais da creatina, a famosa creatina. Você usa suplemento, usa creatina, então você vai se impressionar que eu fiz um roteiro, conteúdo de qualidade, para não esquecer de nenhum detalhe dos principais efeitos colaterais que a creatina vai estar causando, de insônia, retenção de líquido, você vai se impressionar. Será que é só benefício usar creatina? E quem tem problema renal, problema de saúde, tudo isso e muito mais eu vou desclarecer agora aqui. Então primeiro, você pode usar creatina aí à noite, será que tem algum problema, vai prejudicar? Bom, é errado usar creatina à noite? Não é totalmente errado, mas olha que interessante, a creatina possui um efeito estimulante, vai diminuir fadiga, o cansaço, te dá energia. Então será que é interessante usar creatina no período da noite, antes de dormir, ou mesmo uma ou duas horas antes de dormir? Não é errado, mas é um efeito colateral. Então você repensa, se você tem dificuldade para dormir, um pouco de insônia, evite creatina à noite, porque na verdade não existe uma recomendação, uma obrigatoriedade de horário da creatina. Você pode usar, por exemplo, toda manhã, que aí você vai evitar de esquecer, sempre no seu café da manhã, e aí juntamente com carboidrato. Olha que interessante, creatina com carboidrato. Aliás, um aspecto importante que você enviou essa questão também, é o seguinte, será que tem algum problema creatina com carboidrato? Na verdade não tem, então você já tem lá naquele pote, por exemplo, e o fabricante é obrigado a dizer que certamente tem a proporção de X% de carboidrato e o restante é creatina. A creatina com carboidrato vai ter um efeito potencializado, acelerado, a absorção, os seus efeitos. Então olha que interessante, vem o pote só com creatina, que o fabricante diz, e vem outro pote com creatina e carboidrato, ele é obrigado a dizer, veja no rótulo, na identificação da sua creatina. Então não tem nenhum problema usar creatina com carboidrato. Quer saber outro efeito colateral aí da creatina, está curtindo? Olha, muita informação aqui nesse vídeo para você, para ajudar a ganhar massa muscular, para você que usa suplemento e usa creatina. Outra informação, a creatina, o efeito colateral também é higroscópica. O que é higroscópica? É que retém água. Então a pessoa fica inchada, na verdade é a célula muscular. Então quem usa creatina, vai ganhar um certo peso na balança, sim, porque vai ganhar massa muscular. É óbvio, se você ganhar músculo, o músculo pesa, mas também 70% do músculo é água. Então certamente vai reter água na célula muscular. Não que a pessoa vai ficar com edema, inchada, não vai. Creatina, o efeito colateral, além de poder atrapalhar o seu sono, também é higroscópica. Então, está curtindo, já clicou aí no curtir, já fez inscrição aqui no área de treino? Quer ganhar um presente a partir de amanhã? Quer ganhar um presente? Após a sua inscrição aqui no canal, clique no sininho de notificações. Você vai ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Quer fazer o teste? Quer fazer a experiência? Ative aí o sininho de notificações. Outra questão importante também, quanto tempo começa a fazer o efeito aí da creatina no nosso corpo? Então se você usar uma dose, que também é importante você saber qual é a dose recomendada, escreva nos comentários qual é a dose de creatina que você usa. Eu já vou falar que também pode ser um erro e ter uma dose que vai acelerar os seus resultados. Olha quanta informação importante que nesse vídeo você vai, já está se impressionando, hein? Já está se impressionando. Então olha que interessante. A creatina começa a fazer o efeito depois aí de 15 a 20 dias. Então é importante que você use a creatina todos os dias. Mas será que eu preciso usar no dia que eu não treino? Também. Então o efeito aí positivo, benéfico, todos os dias você usando, inclusive no dia que você não for treinar. E aí sim, depois de 15 a 20 dias, você vai começar a receber todos os efeitos benéficos aí da creatina, no ganho de massa muscular, diminuindo a fadiga, melhorando potência, resistência, né? Isso é fundamental. Então um aspecto importante também que é a dosagem. Qual é a dose recomendada? Qual é a dose adequada? As pessoas ficam falando, mas 2 gramas, 3 gramas, 10 gramas, 20, 5? Qual é a quantidade adequada de creatina que você deve usar todos os dias? É muito simples, você pega o seu peso e multiplica por 0,07. De novo, você pega o seu peso e multiplica por 0,07. Exemplo, uma pessoa de 70 quilos, vezes 0,07, 4,9, ou seja, 5 gramas. Então quando se fala que tem que usar 5 gramas de creatina por dia, é para uma pessoa de peso médio, de 70 quilos. Tudo bem? Então se você pesa, por exemplo, 60 quilos, 60 vezes 0,07, 4 gramas. Percebeu que depende do peso da pessoa, da proporção? Então pegue sempre o seu peso e multiplique por 0,07. Está curtindo? Já clicou aí? Depois compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, em várias redes sociais para ajudar mais pessoas a receber todas as informações que eu vou produzindo gratuitamente para te auxiliar. Outra informação também importante, precisa ciclar creatina? Não precisa ciclar. Aliás, se você deixar alguns dias de usar, rapidamente você vai perdendo os seus efeitos. Não existe ciclar creatina. Tudo bem? Quer saber um outro efeito colateral da creatina? Quer saber? No sistema nervoso. É afeto o sistema nervoso? Sim. Olha que informação importante. Creatina afeta o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso. Mas será que isso é perigoso? Será que é preocupante? Na verdade, o efeito colateral da creatina no sistema nervoso é um efeito colateral benéfico, positivo. Ou seja, melhora a memória, a cognição. Você vai fazer um curso, você aprende mais rápido. Tudo se torna mais rápido e saudável que os neurônios agradecem creatina. Só vai trazer benefício. São inúmeros artigos, inúmeras publicações que mostram o efeito positivo benéfico aqui da creatina e também para a nossa memória. Cognição, aprendizado, tudo isso fica mais ágil, mais rápido. Tudo bem? É outro efeito benéfico, outro efeito positivo benéfico da creatina. Precisa misturar com betalanina? Então, na verdade, betalanina também é um excelente suplemento. A betalanina também vai te dar muito mais resistência e potência para treinar intensamente por mais tempo. Posso misturar creatina com betalanina? Sim, não tem problema algum. É necessário? Não é? Então, se você usa betalanina com creatina, sem problema, desde que seja na dose adequada. Agora, se eu não uso betalanina, só vou usar creatina. Tudo bem? Também excelente. Só a creatina já vai dar potentes resultados. Minha fadiga diminui, a evolução pelas cargas aumenta rapidamente. E se as cargas, os pesos aumentam rapidamente, certamente o ganho de massa muscular também vai aumentar rapidamente. Tome muito cuidado também para finalizar aqui o vídeo. Creatina não promove queda de cabelo. Não promove. Mas não é um efeito colateral. Isso não é efeito colateral, queda de cabelo. Isso não promove. Tudo bem? E agora, problema renal. Aí sim o efeito colateral. Se você tem alguma alteração na sua saúde, nos seus rins, então é claro, antes de qualquer suplemento, pergunte para o seu médico, para a sua nutricionista. Os vídeos aqui do canal Área de Treino são de caráter informativo. Se você tem algum problema de saúde, é claro, sempre é importante procurar o seu médico, a sua médica, a sua nutricionista, antes de começar a usar suplementação ou qualquer outro suplemento que você pretenda estar utilizando. Não só a creatina, mas o whey, qualquer outro suplemento. Curtiu? Quer saber muito mais? Te espero aqui, YouTube Área de Treino. Tchau.